Um galo cantando no terreiro, anunciando que o dia arraiou No rádio, cê é a voz de um violeiro, cantando seus casos de amor Longe da cidade, pouca vaidade, alma e um coração sem dor Um beija-flor moreno, num dia sereno, são coisa do interior Eles nunca vão entender o quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples, no meio da mata, só quem sabe diz Eles nunca vão entender o quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples, no meio da mata, só quem sabe diz E aí Brasil, Luiz Felipe, jovem talento nordestino aqui na localidade do Corrego Verde, município de Senadoçá E a gente vai conhecer um pouco aqui da sua história, como que surgiu a música na sua vida É, surgiu quando meu pai me incentivou a cantar, essas coisas que eu tinha nos meus 5 anos Aí daí adiante eu comecei a gostar da música, fui praticando, fui praticando e até hoje eu pratico a música Qual o ritmo que você mais gosta de cantar, Luiz Felipe? Piseiro, forró atualizado Eu comecei a cantar a música Eu Tenho Medo Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E quando você iniciou, quem foi que lhe incentivou mais a cantar? Algumas pessoas disseram que você sabia cantar Quem foi que deu a primeira oportunidade pra você começar a cantar? Rapaz, quem me incentivou mesmo foi eu Foi eu mesmo, botando fé em Deus Meu pai, meus amigos, toda minha família E quem me deu a primeira oportunidade foi meu pai Numa festa dele, me deixou cantar E no colégio também, eu cantava no colégio Então você já teve a oportunidade de se apresentar para o público, né? Já também, meus amigos lá de Boa Vista Deixavam eu cantar lá no microfone Eu pegava o microfone, cantava E deixava ele dizendo que era bom E tal, e aí eu fui me incentivando mais pra cantar Como foi essa emoção? Você se sentiu nervoso nas primeiras apresentações? Muito nervoso Que o cara tá cantando em um monte de gente ali Ficando nervoso Tem algum cantor que você se espelhava no início? Um cantor desses famosos Que você começou a cantar pensando em fazer o estilo dele? Sim, agora é o Zé Vaqueiro Antigamente eu espelhava no meu pai Agora é o Zé Vaqueiro Quer dizer que o grande incentivador do início Foi o Jota Filho, o seu pai? Foi sim, ele me incentivou Eu vi ele cantando no seu palco Aí meu sonho era cantar E num dia eu tomar uma vaga no meu pai E hoje tá aí, né? Já tem alguma oportunidade Já teve a oportunidade de cantar Em algumas apresentações E qual foi o evento mais marcante pra você, Luiz Felipe? Foi o evento quando eu toquei na banda Quero Mais A Intangente Que todo mundo dizendo que o show foi muito bom Aí daí em diante eu fui ainda mais gostando Muito bem Qual o momento que você sentiu que poderia começar a cantar? Que poderia participar de uma bandinha? Que você poderia fazer a sua vida também cantando? Quando meus amigos do colégio Dizendo que eu cantava bem Eu fui gravando também mais o Fabinho A pessoa foi dizendo que eu cantava muito bem Aí daí em diante eu fui querer começar a cantar mais ainda Mais ainda E atualmente, Luiz Felipe Quais são os seus grandes ídolos da música? Dos ritmos, né? Quais são os ritmos preferidos pra você? E quais são os grandes ídolos? O grande ídolo pra mim Pra mim o melhor do mundo é o Zé Vaqueiro E o João Gomes Cante aí o ador João Gomes E o pessoal diz que você parece com qual cantor Quando tá cantando? Ele diz que minha voz parece com a do João Gomes Você também tem família Tem o sangue de vaqueiro, né Luiz Felipe? Tem o meu avô Quem já morreu desse botinho em bom lugar É Vaqueiro, né? Alguém me fez Ou desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Tem alguma apresentação? Como é que tá a vida? O pessoal tê-lhe chamado pra se apresentar? Já sim Tanto como o meu parceiro DJ, Teozinho, né? Me chamou pra cantar mais ele, né? Fazer parceria mais ele Tanto como o Forró Quero Mais Tá me ajudando também a aumentar mais a minha carreira Aí eu peço muito obrigado a eles, né? Tá me ajudando Então o pessoal tá descobrindo o seu talento E tá confiando no seu trabalho, é isso Luiz Felipe? Tá sim, tão confiando Tão gostando do meu trabalho Qual o ritmo que você gosta mais de cantar, Luiz Felipe? Do Zé Vaqueiro e Guilu Linha Então você gosta mais de cantar o ritmo do forró? É sim, forró utilizado, mas melhor E nesse início de carnaval, tá começando aí, né? Tá chegando as festas de carnaval O pessoal chamou você já? Já marcou algum encontro aí, alguma data pra fazer uma festa aí? Tava marcada pra mim cantar aqui por aqui já, né? Mas por aqui por perto Aí negócio que não deu porque o pai do dono da banda morreu Qual seria hoje a música pra abrir o carnaval aqui do Corrego Verde? Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tô minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que devem é Você canta geralmente no karaokê Ou também canta acompanhado de instrumentos aqui do pessoal da região? É, quando eu tô com o DJ, eu canto mais no karaokê, né? Aí quando eu tô assim na banda Forró Quero Mais Eu toco nos instrumentos Então se o pessoal precisar de um cantor qualificado E de piseiro Tendo um karaokê, é só chamar o Luiz Felipe? É sim, pode chamar aí que nós garante Tem um contato pra poder o pessoal chamar aí Pra um evento, pra animar uma seresta junto com a galera Mas o meu eu tenho E tenho também da Forró Quero Mais Que eu não tenho lembrado de cabeça Mas o meu eu tenho Pois liga aí O meu é 888-218-9343 Você tem o sonho de se apresentar um dia na TV Juntamente com pessoas famosas Você teria esse sonho de um dia chegar até a televisão? Então sim, se Deus quiser Vou batalhar muito Se Deus quiser, vou conseguir chegar lá Me apresentar junto com os famosos Então você hoje, se fosse pra escolher Qual seria o famoso que vocês se apresentariam junto pra cantar? O Zé Vaqueira, sem dúvida Zé Vaqueira Então você é mesmo fã do Zé Vaqueira Quando começou Por que que você encontrou no Zé Vaqueira o grande ídolo? Porque o Zé Vaqueira Tipo, ele cantava as músicas Eu sentia a música dele em mim Eu refletia nas músicas dele Aí daí adiante eu fui mais gostando das músicas dele Eu comecei a gostar do trabalho dele Qual é a tua idade, Luiz Felipe? Minha idade agora é 16 anos Então os grandes incentivadores do Luiz Felipe É o pai dele E também ele vendo algumas pessoas falar sobre a música que ele canta Com essa voz forte Essa voz marcante sua aí Você herdou do seu pai? Foi, Luiz Felipe? Ou você já busca de outra pessoa? Eu herdei do meu pai Misturado com o do meu avô Joaquim Paulo Um vozeirão forte, né? Parece João Gomes E teria alguma música? Você também tem um pai que escreve música Você já cantou alguma música do seu pai? Ele compõe, canta e tudo Você já chegou a cantar uma música de composição própria do seu pai? Não, a do meu pai eu nunca cantei não Nas composições dele não Eu só cantei as minhas Pois vamos aqui ouvir agora Uma composição do nosso cantor Luiz Felipe Então a música é chamada E quando eu chego na vaquejada Ela é assim, ó E quando eu chego na vaquejada A mulher a entrar no clima Vaqueiro fica olhando Vaqueiro se admira Vendo cavalo bom Correndo nas vaquejadas O locutor já tá falando Vaqueiro das mulher a Eu vou Eu vou Eu vou pra vaquejada Derrubar o burro no chão E namorar com as mulherada Eu vou Eu vou Eu vou pra vaquejada Fazer minha inscrição E derrubar o burro na faixa Rapaz E se alguma pessoa pedir pra você escrever uma música Apaixonada Você também consegue escrever Parece que você também Além de cantar Compõe suas próprias músicas, né? Sim, se alguém me pedir Eu faço meu esforço Eu escrevo pra ela Compro pra ela Eu tenho um amigo meu Que pediu pra fazer uma música pra ele, né? Eu fiz Mas não tô muito lembrado de cabeça mais não Eu já entreguei pra ele Até hoje ele não quis se lançar, não Hoje teria uma música Daquelas que você canta Quando tá Pensando na sua amada Você que é um jovem Com certeza Já Conquistou o coração de uma jovem por aí Você tem uma música Que já chegou a cantar pensando na sua querida amada? Não, uma música feita de romântica Não tenho ainda não Tô em planejamento ainda de fazer ela Você tá planejando Mas já tem uma namoradinha aí no coração? Não, não quero namorar agora não Tá pensando no futuro E É difícil, né Luiz Felipe? A vida de artista não é fácil Você está preparado pra esse mundo? Você está pronto pra poder dar o Melhor da sua vida? Pra poder chegar ao sucesso? Tô pronto, tô pronto E com fé em Deus E meu pai no meu lado Tô pronto E agora o que precisa É mais portas abertas Muitas pessoas que Às vezes Vê o Luiz Felipe aqui Não sabem o que que Passa, né As dificuldades Muitas vezes Muitas das vezes A vida de um jovem desse aqui Só tem mesmo O que comer, né Luiz Felipe? Trabalha com o pai O que é que você faz? É, eu trabalho com meu pai Vim com a ajuda da minha avó Aí Vou levando a vida desse jeito Por enquanto Aí Deus quiser Eu vou entrar na música Cantando nos palcos aí Pra todo mundo Gostar do meu talento Aí vai Seguindo a vida E quem sabe A gente está entrevistando Mais um João Gomes da vida, né? João Gomes que Também assim como Luiz Felipe Sofreu Do sertão E se na Na sua carreira de sucesso Um dia Deus abriu a Deus abrindo as portas Você conseguir sair Sucesso Você faria primeiramente O que? Primeiramente Eu ia agradecer A todos Os meus amigos Que me apoiaram Inclusive a Livinha Freitas E me apoia muito A incentivar Eu cantar Meu pai Minha avó Minha família E todo mundo Que está me apoiando Você tem o sonho de um dia Comprar um carrão Pra poder andar por aí Igual aqueles caras Que tem sucesso? Ah, sim Comprar um carrão Eu tenho pra andar Mas também Quem precisar Eu estou disposto A emprestar ele Como é que é a vida Do Luiz Felipe Atualmente aqui Morando nessa localidade Simples Do Corrego Verde Como é que é a sua vida Como é que você leva O dia a dia Por aqui O dia a dia aqui Eu vou ali Trabalhar com meu pai Cuidar dos animais Dar o cavalo Plantar um Meio e feijão Aí vou Enquanto vou fazer Uns viagens Aí levando a minha mãe Pra trabalhar em outros cantos É assim que vai a minha vida Teria algo a mais A acrescentar Aqui na nossa entrevista Um alô Pra galera Um agradecimento Aos seus amigos Aqui no nosso Nosso bate-papo É eu queria mandar Um abraço Um beijo Pra minha amiga Lívia Pra todos Que meus amigos aí Que me apoiam na música Aí E pra você também né E pra toda Notícia de Serrota aí E um alô É pro seu grande ídolo também Não pode deixar né É E um alôzão E um beijo em especial Pro Zé Vaqueiro Que é Que eu sou fã dele E eu espero Que Deus quiser um dia Eu cantar junto com ele No palco Tá aí pessoal Esse aqui é o Luiz Felipe Um jovem Bastante conhecido por aqui Tá estudando já O primeiro ano né Luiz Felipe É Tô estudando o primeiro ano E pensa em seguir também A carreira de estudo É Meu pai também quer que eu faça A faculdade Aí eu vou seguir na minha vida Do meu pai já me ajudando Aí vai dar certo Se quiser Vamos Vamos encerrar com a música agora Por amor Eu digo até a última cena Que a nossa história Nunca seja um dia Só saudades e lembrança Eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Onde me está Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer A pelo amor Da gente Luiz Felipe Aqui direto da localidade Do Corrego Verde Município de Senado Sá Aqui no sertão cearense Do Corrego Verde